A Ospmed, você que está procurando produtos cirúrgicos e hospitalares, é aqui. E a gente vai falar um pouquinho dessa linha de produtos, toda semana vai ter novidade pra você. Bom, Lucas, a gente já mostrou esse colchão aqui, que eu achei sensacional. Fala pra gente como é que ele funciona. Bom, o colchão pneumático, ele funciona com ciclos de 5 em 5 minutos, tá? Alternando, ele é ótimo para escaras, feridas em geral, tá bom? Muito bom, então você encontra essa linha aqui. Oximetro, tá todo mundo procurando, não encontrou porque não veio na Ospmed, certo? Certo. Aqui na Ospmed você encontra oximetro da Multilaser, tá? Uma marca muito renomada. E com o selo do Inmetro. Exatamente, e um ano de garantia. Falando em selo do Inmetro, gente, aqui você encontra toda a linha também para aparelhos para ferir pressão, com também o selo do Inmetro, e esse aparelho, inclusive, aqui, ele também tem uma memória especial, com hora e data, é isso mesmo, Lucas? Isso, a linha Home, ele acompanha 120 memórias com hora e data, tá bom? Acompanha o selo do Inmetro, como você já disse, 5 anos de garantia, tá bom? E aí, você que está procurando, gente, luvas de látex, nitrílica, ou luvas também de vinil, encontra aqui, máscara, gente. Tem várias marcas com caixas com 50 unidades, vem aqui pra você conferir, e também, o tempo deu uma secadinha de novo, né, parou de chover, e aquele umidificador vai fazer um bem para a sua qualidade de vida. E para chamar o endereço, agora eu vou falar com a Carol. Estamos localizados na Avenida Silos 504, para entrar em contato para entrega, o WhatsApp, 19992-187898. A USP Med. Aqui você encontra preço e qualidade. É isso aí.